Fala galera do YouTube, beleza galera? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Eu conseguindo aqui as fórmulas, mano Eu consegui juntar aqui, ó, 281 estilhaço de fórmula Que é esse, esse negocinho aqui Chama assim, eu traduzi aqui, o nome dele é assim Só que eu chamo de receita, né? Fórmula de receita, tá? Quando a gente usa essa fórmula pra conseguir encontrar Aqui galera, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aqui o nível 1, né? A gente vai conseguir obter essas fórmulas aqui, galera, tá? Ó, eu ainda não consegui essa daqui da... Da... Da escopeta Ainda não consegui ela, mano Ela é mais difícil, por isso que ela é rostinha Porque ela é mais rara, tá? Aí no caso, o segundo aqui A gente vai obter essas coisas aqui, ó Pra mim eu ainda não consegui esse daqui, ó Essa da pintura da skin vermelha, tá? Os outros eu... Eu já consegui os outros Eu acho que essa... Essa jaqueta aqui eu ainda não consegui também, não Tá? Então tem outras que eu... Ó, eu ainda não consegui esse taco aqui também, não Isso aqui é aleatório, tá galera? Basta você ter essa fórmula E ouro pra... Pra ganhar Só que agora eu vou estar investindo nessa daqui Na número 3 aqui, tá? Essa número 3 eu vou, ó Aqui eu vou ganhar várias outras coisas, mano São... Só as que estão disponíveis Essas daqui de cima pra mim, ó Tem aqui, ó Essa armadura, né? Que eu ainda não desbloqueei Aí tem aqui, ó Essa outra arma, né? 590M Shotgun Uma coisa assim o nome dela, ó A Thompson Né? SMG Tem várias aqui, ó A skin da UMP-9 Azul, né? E outras coisas aqui Ó, a... A granada... Aliás A mina Minas de gás, né? E a granada de... Eu acho que essa granada aqui É a granada de fogo, né? Tá parecendo Que ela é vermelha É de... Deve ser isso Certo Essa outra aqui Que eu vou desbloquear No nível 7 Olha Quanta coisa bacana aí também, olha Muita... Muita fórmula massa Ó, dá com a 47 Desse capacete aqui, ó Essa armadura nova Sniper Entenderam? Seria uma boa Guardar também Essas fórmulas Para... Pra utilizar Quando eu tiver isso aqui Desbloqueado, tá? Mas aí eu vou fazer logo O que eu quero pegar E quero mostrar pra vocês E também quero pegar logo É... Quero aprender logo Tentar conseguir pegar Esse... Essa armadura aqui, galera Quando a gente faz Um... Quando a gente faz Uma fórmula dessa daqui Que a gente tenta Compor uma fórmula dessa Como eu já falei É aleatório Não tem como você escolher Qual que você quer, tá? A gente adquire uma receita Tá? É... É tipo Como se fossem Um dado de receita Pra vocês reexaminar A fórmula Tá? No caso Bem aqui, ó Vocês vão conseguir Utilizar ela Pra... Reexaminar as fórmulas No caso aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui a use, ó Eu vou precisar de... Ó... De 30 Desse daqui Que é o papel De reexaminar a fórmula Tá? Um papelzinho amarelo Ele vai sair ali Quando a gente aprender Quando a gente tentar Conseguir a fórmula lá, tá? Esse papel É que vocês vão estar Utilizando Pra vender Pra melhorar a arma A fórmula da... Da... Da arma, né? Das armas aqui Que vocês têm, né? E das armaduras Para que vocês possam Conseguir vendê-las, tá? Vocês não vão conseguir Vender elas No nível... No nível 1 No caso, né? Vocês só vão conseguir Vender ela Quando vocês reexaminar A fórmula Que é a forma Que ela melhorar Pra vocês ganharem É... Como se... Pra... Como se ele fosse Ficar raro O item ficar raro Ele ganha um diamantezinho E aí sim Dá pra vocês vender Tá? Ele ganha um diamantezinho E um cadeadozinho Aí... Quando vocês forem Pra... Querer botar pra vender Você não pode abrir Entendeu? Vocês tem que deixar bloqueado Como se ele estivesse No plástico Entendeu? Se vocês abrirem Como se eles tivessem Tirado da embalagem Vocês não vão conseguir vender Tá? Por isso que tem muita gente Querendo vender E não consegue Tá? Porque tem que fazer Isso aqui antes Melhorar a fórmula Então vamos começar Eu vou... Eu vou começar logo aqui Deixa eu... Vamos ver se a gente Vai dar sorte, mano Ó lá Vamos lá Ó Ganhamos Ó lá Vocês viram, né? Que a gente ganhou É, eu consegui aqui Ó Da... Da granada, né? Vamos ver de novo Isso gasta gold também Ó 400 de gold, mano Esse daqui é Vai embora mais rápido Cara, olha Eu ganhei esse outro negócio aqui Que... Se eu não me engano Esse aqui é tipo... É pra... É pra... É... 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 Um negócio de defesa Que o... Que eletrafica o cara Quando vai... O cara vai te roubar Então os zumbis, né? Eletrafica eles Caraca, mano Top, véi Massa, mano Que sorte, galera Muito bacana, velho Tava querendo demais, mano Puta que pariu, velho Varada, mano Vamos ver agora Qual que eu... Cara, agora só tá faltando Eu tirar Uma dessas duas armas aqui, mano E desses dois projetos Vai ser massa, velho Será que eu vou conseguir? Ou será que eu... Que eu corro logo lá Pra outra Porque aqui também tem outras coisas Pra me tirar Né? Tem... Tem outras coisas aqui Deixa eu ver Tem a fórmula desse arco Eu... Se eu não me engano Eu já tirei a fórmula desse arco Aqui, velho Só que eu não... Talvez seja Não seja o mesmo arco E tem essa... A cor também Essa skill aqui Entendeu? E tem o taco também Tem outras coisas Aí... Mas, mano Deixa eu ver aqui Será que eu não... Será que eu não vou nesse, mano? Pra tentar conseguir a fórmula da... Da espingarda É, porque se eu for agora mais uma vez Eu vou ficar só com 40 aqui Então vou... Vou tentar mais essa vez Quem sabe se a gente não tira, né? Vamos lá, mano Eita, puta Tomara, velho Aí, garoto Consegui, mano A skin da... Da MP9, mano Isso aqui é bom pro cara vender ela, mano Vocês estão vendo que a gente tá ganhando As receitas, né? Pra fazer a... A upagem das coisas Agora, como a gente só tem 40 A gente pode ir aqui Vou tentar aí Vou tentar aí Pra pegar a... Pra pegar a fórmula da... Da escopeta, né? Deixa eu rever aqui Porque até o taco, mano O taco também é bom, velho Mas, mano Eu acho que eu vou tentar essa Porque eu quero conseguir... Tentar conseguir Porque já faz tempo que eu não tenho a escopeta, mano Seria tão bacana Seria tão bacana se eu conseguisse agora Será que vocês vão me dar sorte? Eu vou poder ir 4 vezes aqui, ó Vamos lá Vamos lá, galera Ah, não, mano Isso aqui Ó, ganhamos Ganhamos mais Ah, não, mano Poxa É a outra forma das melhores Entendeu? Só que eu quero aquela, velho Poxa Que bosta, mano Agora é a última É, pelo menos Essa daqui melhorou